Uma coletiva de imprensa, a Igreja Católica se pronunciou sobre o furto do Hospital Padre Zé. Acompanhe. O próprio diretor do Hospital Padre Zé, o Padre Egídio, ele foi à delegacia e abriu o boletim de ocorrência, então a partir daí a gente, a própria direção do hospital estava tomando as providências, né? Então, foi a partir daí que a gente começou a saber inicialmente dessa questão dos celulares e agora, de ontem para cá com a imprensa, esses fatos que estão surgindo, dos quais oficialmente nós não fomos informados, né? Tudo que nós estamos sabendo é a partir do trabalho da imprensa, mas oficialmente nós não tivemos nenhuma notificação, nenhum pedido de esclarecimento, mas é bom deixar claro que nós estamos aqui dispostos a ajudar no que for necessário e no que tiver ao nosso alcance. Padre Egídio comunicou o motivo de ter renunciado ao cargo? Olha, a motivação, segundo ele, é que a mãe dele está doente, está enferma, mora em Pernambuco, que é uma senhora idosa, tem mais de 90 anos, de fato, nós já sabíamos que a mãe dele está doente, porque ele já vinha informando isso há algum tempo, e ele apresentou a sua renúncia, né? Alegando esses motivos, é o que nós temos, foi feita a renúncia, inclusive essa renúncia apresentada por ele, já foi oficialmente apresentada à presidência, à diretoria do Hospital Padre Zé, então existe uma diretoria, né? Existe uma diretoria do hospital que já tem conhecimento, já recebeu formalmente esse pedido de renúncia. O Hospital Padre Zé, nós sabemos que é uma caminhada de muitos anos, né? Inicialmente, quem indicava a direção do hospital era o bispo, mas era a única ingerência que a arquidiocese tinha sobre a instituição, porque a instituição é uma pessoa jurídica, é de direito privado, independente da arquidiocese, tem direção própria, tem assembleia, tem todo um caminhar que é independente. A única ingerência que havia era o arcebispo, historicamente, por causa do Padre Zé, indicar o presidente da instituição. No entanto, houve mudança de estatuto e hoje nem mais isso é o arcebispo quem faz. Quem indica o presidente é a assembleia, a assembleia que vai se reunir, né? Então, tem todo um trâmite legal, não é somente apresentar o nome, tem um trâmite legal, a assembleia se reúne para escolher o novo presidente. No entanto, ainda permanece que o arcebispo pode apresentar, pode sugerir, né? Não é apresentar, porque estatutariamente ele não tem mais esse poder, mas ele pode sugerir, até por conta do vínculo da instituição histórica com a igreja, ele pode sugerir o nome que precisa passar pela anuência da assembleia. Isso tem prazos, tem prazos legais, não é feito de uma hora para a outra. Independentemente dos fatos que estão sendo investigados, né? Aquilo que vocês já sabem que está sendo investigado, mas nós não podemos negar o magnífico trabalho de assistência à população, não só de João Pessoa, mas de toda a Paraíba, né? O acolhimento que as pessoas vêm do interior e são assistidas. Tem um hospital que, de fato, concretamente, tem feito um trabalho espetacular. E a gente precisa preservar isso, né? Os pobres, os doentes, aqueles que estão lá precisam ser assistidos. Então a gente precisa distinguir uma situação da outra, porque o trabalho continua, o hospital continua atendendo e assistindo os doentes que lá estão. E é um trabalho que foi construído a duras penas, é uma história belíssima que começou com o Padre Zé, né? E a gente tem que fortalecer o trabalho que é feito pela instituição. Enquanto isso, as investigações são sendo feitas pelas autoridades competentes, que vão chegar às conclusões, enfim, que decorrerem desse processo investigatório. É, Padre, essa investigação começou em agosto, né? Então não houve nenhuma notificação, né? Deveria ter tido essa notificação por parte da direção do hospital? Olha, aí nós temos que ver o que é que está sendo realmente, porque como nós não temos acesso, nós não tivemos, nós não temos acesso ainda às investigações, a gente tem que saber exatamente o que é que está sendo investigado, porque, a princípio, tudo iniciou pela questão dos celulares, né? Então, a gente não tem acesso a esse processo. Eu não poderia dizer a você, porque eu não sei exatamente, nós não sabemos. E os valores sabem? Nós não sabemos. Oficialmente, nós não temos nenhuma notificação, não fomos chamados para esse fim. Olha, e atenção, ontem, eu já trazia aqui em primeira mão um comunicado que o Padre Jorge deve assumir o Padre Zé. E logo depois, a comunidade que o Padre Jorge representa emitiu a segunda nota, a seguinte nota. Coloca aqui, por gentileza, pronto. A comunidade Filhos da Misericórdia, diz o seguinte a nota. Notas sobre a indicação do Padre Jorge para o Instituto São José. A comunidade Filhos da Misericórdia informa que a Arquidiocese da Paraíba apresentou o nome do Padre Jorge Batista para assumir a presidência do Instituto São José, entidade mantedora do Hospital Padre Zé. A indicação será submetida à apreciação da Assembleia Geral, do referido Instituto, a ser convocada no prazo legal. Na Assembleia, também serão apreciados os nomes dos demais membros da diretoria, que serão indicados pelo Padre Jorge. Portanto, já é oficial, o Padre Jorge recebeu o convite, está agora, o nome dele será levado para a Assembleia Geral do Hospital, e nesse caso, é uma questão de trâmite legal, o nome dele deve ser confirmado, o Padre Jorge, da comunidade Filhos da Misericórdia, para assumir o comando do Hospital Padre Zé. e os demais integrantes também serão indicados por ele. são